Nossa, eu vou pegar um pedaço gigantesco de carne e pôr na boca. Caramba, que isso não vai ser muito bonito no vídeo. Essa é a abertura mais longa que o Cozinhando com Rochadel já teve, só pra não ficar feio, parecer que eu sou fino. Ah! Não parece que é ridículo de fácil de fazer, sério. Fala, juventude! Eu sou o André Rochadel, esse é o Cozinhando com Rochadel, e hoje uma receita que parece mega complexa e tal, mas vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo, e impressiona bastante a galera. A gente vai fazer um filézinho em crosta, no caso de tomilho, usando aquela farofinha que eu ensinei a fazer naquele outro episódio, tá aqui embaixo, inclusive, o link, que você só vai adicionar mais tomilho pra ela ficar mais forte. A gente vai precisar de farinha, de preferência a branca, mas eu não tinha, eu trouxe a de rosca bem fina, a farofinha de panko, eu vou fazer com mais tomilho, um ovo batido, um medalhão tornedor, vinho tinto, pode ser branco também, e geleia da tua preferência, que eu tô usando de mirtilo. Mas você pode usar a geleia que você quiser e você vai ver o resultado. Vamos lá? Podemos? Podemos. Primeiro passo, a gente vai cortar o tomilho já higienizado, pessoal, por favor. Lembrando que tomilho a gente pode ir cortando as folhas com os galhos, é só quando ele começar a ficar rígido que a gente já não pode mais usar. Aqui você pode usar aquela farofinha, eu tô usando só panko, coloquei o tomilho. Lembrando como que a gente corta pra não cortar as patinhas. Faz assim com a mão, unha de gato, dedo polegar encostado aqui, ó, e vai nesse movimento, se selado, com a mão apoiada aqui. Aqui eu já fiz, vou temperar com sal, um pouquinho de pimenta do reino. Se quiser colocar um queijinho ralado pra gratinar melhor, dá bom, viu? Aí dá uma misturadinha com a mão mesmo, e aí a gente vai temperar o nosso filé, pode ser um tornedor ou um medalhão, que vocês acharem melhor, com sal e pimenta do reino. Lembra de temperar ele todo. Ah, eu não gosto de pimenta do reino, então não ponha não, tá tranquilo. Não vai morrer por isso. E aí, gente, o segredo de um bom empanado. Primeiro a farinha, dá uma batidinha, depois o ovo e depois a crosta que você deseja. Pressiona bem, tá vendo? E repete o processo. Por que eu passo na farinha e depois no ovo? Porque a farinha absorve o excesso de água, e daí garante que o ovo fique aderido mais uniformemente ao teu preparo. Olha só que coisinha bonita, parece uma arvorezinha. Aqui eu já tenho a minha frigideira, ela já estava esquentando enquanto eu explicava pra vocês. Ainda não está bem quente, bem quente. Então a gente vê com o azeite, tá? Pode colocar um pouquinho de manteiga se vocês quiserem. É, está bem quente, maravilha, que é o que queremos. E agora a gente vai só dourar o nosso filé. Quando você vai fazer um filé alto, pessoal, comece a dourar ele sempre pelos lados. Por quê? Quando você doura ele pelos lados, as fibras laterais, obviamente, se enrijecem primeiro e dão estrutura pra ele. Então ele tem mais chance de ficar retinho. Se você dourar em cima e embaixo primeiro, muito provavelmente ele vai ficar daquele jeito esquisito que vocês já devem ter visto em alguns lugares. Estava bem quentinha mesmo. Se sobrar essa crostinha aqui, pessoal, recolhe ela no cantinho aqui que a gente descarta ela depois. Dá pra fazer com miolo de alcatra também, tranquilamente. Mas o mais recomendado pra esse preparo é o filé mignon, até pela maciez da carne. Embora ela seja uma carne mais sem graça no sabor. E aí, como vocês podem ver, eu consigo deixá-la de pezinho mais fácil. Que eu jamais conseguiria se ela não tivesse coagulado do ladinho. Pronto. Tá com esse douradinho bonito pra todos os lados. Descarta só essa partezinha que tá queimada. O restante, a gente vai querer, eu vou baixar o fogo, e a gente vai deglaçar com o vinho. Fora do fogo, por conta disso aqui, pode ser que ele dê uma flambada. E uma colherzinha da geleia que vocês quiserem. E aí, dissolve ela. Raspa bem o fundo, que a gente quer pegar aquele sabor do douradinho da carne. E agora a gente vai levar para o forno o filé pra finalizar. Aqui eu vou esperar um pouquinho, que eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Ó, você vai levar, se o seu filé for alto que nem esse, pra ele chegar ao ponto, você tem que deixar ele no forno de micro-ondas, não, perdão, no forno, durante 12 minutos. Se você quer ele ao ponto pra mal, uns 8, 9 minutos. Se você quer ele bem passado, faça isso não. Mas borbolete ele, abre ele no meio, porque senão ele vai queimar antes de chegar no núcleo. Vamos lá. Meu Deus, a tábua trocou de cor. Aí, pessoal, a gente vai mexendo isso aqui, ó, porque já tá chegando no ponto do meu filé. O meu, eu gosto do ponto pra mal. Como eu que vou degustar, eu vou deixar ele só os 8 minutos mesmo. E aqui eu tô deixando. O que vai acontecer? À medida que for reduzindo, o molho vai caramelizando. E aí ele fica. Com um dulçorzinho, eu vou colocar um cadiquim de sal mesmo, tá? Porque isso aqui já tem muito do sal que saiu da carne. E a gente vai colocar até ele ficar um pouco espesso, que é o açúcar caramelizado. Mais nada do que isso. E vai dar o tempo certinho do meu filé sair do forno. Eu só tenho que tomar cuidado pra não queimar. Porque como é um processo de caramelização, ele queima que nem o caramelo normal que você faz em casa. Mas ele vai pegando, ó, um espessamento. E por conta de ser de geleia, vocês vão ver que ele pega um brilho absurdo. Já tá espessando. E agora a gente já pode tirar o filé do forno. Cuidado com o bafo que sai na hora que abre. Cuidado com as patinhas também. Pronto. Olha como ele ficou douradinho. Se tivesse queijo, a crosta ia ficar ainda mais dourada. Aí o que a gente faz toda vez que vai servir um filé assim? A gente primeiro põe um cadiquim de molho embaixo aqui. Agora eu vou deixar ele reduzindo. Vem com o filé aqui. Dá uma molhada nele mesmo. Pro fundo dele não ficar sem nada. Só que eu já vou tirar daqui, gente. Porque eu me conheço. Tanto de vezes que eu já me queimei com esses trens saindo do forno. E agora, ó, como é que tá a textura dele. Quanto mais tempo você deixar, mais ele vai ficar espesso. E agora a gente põe, ó, no prato. Como eu falei, olha como ele fica brilhante. Eu vou verter mesmo. E vocês viram que é um preparo mega simples. Impressiona convidado. E não tem absolutamente nada demais. Tá aqui o nosso filézinho com molho de frutas. Daí você usa a geleia que você quiser pra colocar na fruta. Se você for usar uma geleia mais clara, tipo geleia de laranja, ou uma geleia de damasco, ou até as rosas mais claras, use vinho branco, tá? Que dá na mesma. Então é isso. Temos ele aqui. Quinze minutos pra fazer, do zero pra mesa. E não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e sempre acompanhar a gente. Obrigado. Bom, gente, como eu falei, eu gosto dele menos passado. Então, pra mim, isso aqui tá perfeito. Ponto pra mal. Olha só como a crosta fica direitinho. Eu ia dizer como ela fica aderida, mas ela fica de fato. Aqui vocês podem ver, ó, que ela tá bem presa. E aí o ideal é a gente dar uma passadinha no molho. Servir isso com risotinho, fica uma maravilha. E aí o ideal é a gente dar uma passadinha no molho. E aí o ideal é a gente dar uma passadinha no molho.